E rapaziada e moçada do canal, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui com a R8 e duas bombas manuais da FXR, né? Essa aqui é a bomba, vamos dizer assim, que é a modelo mais sofisticada, essa aqui é a mais simples, né? Eu vou encher hoje com a mais simples, cara. Porque se encher com a mais simples, é sinal que com a mais... Essa aqui, a versão 2.0, dá pra encher também de boa. Vamos ver se vai ter sofrimento ou não, vamos ver com o turbo, vou colocar pra fora e vamos ver quantos minutos vai levar pra encher a R8 Black. Outro vídeo lá eu mostrei o que vem dentro, mas vou mostrar aqui de novo, né? Ó, ela é muito boa, que essa aqui já vem com filtro, cara. Isso é bem bacana. Já vem toda praticamente montada, ó. Essa aqui é a mais simples, ela já vem praticamente do jeito. A única coisa que você vai colocar vai ser os guidão de bicicleta aqui em cima, né? E os pés, só isso. E é tudo bem simples, cara, de montar. Ó, ela vem com o saquinho, muito cuidado pra você não perder esse saco, porque é nesse saco aqui que vem os filtros e vem as chaves. Você tem que guardar e vem com os adaptadores de tampar. Já que eu mostro isso aqui pra vocês, deixa eu logo montar ela. Ó, ela vem com os dois parafusos, vem com a porrada de oringue aqui pra você botar, caso os seus ressequem. Pode apertar bem, tá bom? Pra não ter perigo de ficar folgado. Botou essa parte, eu gosto de botar primeiro essa. Ó, lembrando que ela vai girar, entendeu? Então, não tem assim pra você. Agora que eu tô vendo que não tem importância pra onde você vai botar ela, abestalhado. O guidão... Cadê o guidão? O guidão você vai botar aqui, ó. Não tem um jeito pra você colocar. Que é pra baixo, que é pra baixo, que é pra cima, que é pra cima. A outra maior ali, já que eu vou mostrar pra vocês, ela você vai ter que montar o manômetro, vai ter que botar as outras coisas, mas é tudo facinho, cara. No manual vem explicando tudo direitinho, então não tem como errar. Ó, pronto. Gente, ela vem com os tampões pra cá, tipo, é pra você botar pra fechar, pra não entrar pro arca. Ela vem com esse aqui, que tem uma pontinha do lado, mas você vê que não tem buraco nenhum. Você vai puxar e vai botar, ó. Pra deixar sempre fechado, por proteção. E... A bomba tá montada. Agora, vamos só sofrer agora pra encher, ó. Ela tem a válvulazinha aqui, ó, que você vai apertar toda. Fecha ela. Não com muita força. Pra ter bonito que ficar difícil, ó. Fechou. Agora, bora bombar. Eu tava falando com o parceirão Carlos, que é muito bom você nunca encher ela diretamente no chão. Porque se você encher ela no chão, pode entrar poeira dentro dela, ó. Eu botei em cima de um tapetinho aqui, ele perguntou se podia levar pro mato. Tem gente que leva. Eu não aconselho levar pro mato pro mato justamente por causa disso, né? Porque corre o risco de, na hora que você estiver aqui bombando, entrar poeira aqui dentro. Aí você arraçar. Negócio dificultor. Encaixou aqui. Bora lá. Tô começando a sorrir de mim já, que eu sei. Acostumadinho com o compressor, costura, né? O serviço aqui é demorado. Vai, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, doze, quinte, seis, sete, oito, nove, vinte. Para. Não esquentou, né? Você dá uma parada. Ó, o manômetro começou a subir. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Subi um bocadinho. Porque quando eu falo vinte bombadas, foram quarenta, entendeu? Toda vez que você sobe e desce, é duas. Uma pra subir e uma pra descer. Então quarenta, eu dou um descanso, ó. O manômetrozinho começou a marcar aqui. E vocês viram no início como é que ela tava. Ó. Sai um bocadinho do setenta. Então, o que tava em cima do setenta e cinco. Que no caso é oitenta. Subi um pouquinho. Aí, já tô querendo botar o bof pra fora. O próprio manual de instruções diz que a gente tem que usar o peso do corpo da gente, entendeu? O peso do corpo, ó, pra poder encher. Facilita bastante. A gente tá sempre, ó, colocando a mão aqui embaixo pra ver a temperatura. Gente, vinte bombadas, para, entendeu? Que vinte vai dar quarenta. O próprio manual também diz isso, né? Eu tô inventando nada não. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, 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 Começou a esquentar. Deixa ela aí mais ou menos uns um minutinho parado e mete as vinte de novo. Ficar editando o vídeo o tempo todo, gente, né? Porque eu vou mostrar. É vinte bombadas, aí você espera um minuto pra descansar. Mais vinte. Outro minuto pra descansar. No final eu vou juntar tudo. Eu tô medindo aqui no relógio, tô deixando o cronômetro o tempo todo pra saber quantos minutos foi no total pra encher ela. Ó, baixou um pouquinho. Bora mais vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, nove, dez, nove, nove, três, nove, quinze, seis, nove, vinte. Deu uma esquentada boa na parte de baixo. Dois ciclos, quarenta, quarenta bombadas. Ó como é que nós estamos aqui. Viu? Já subiu ali vinte e cinco, né? Vinte e cinco, oitenta, sei lá, quanto é que tem, como é que conta? Nunca sei. Subiu um pauzinho, né? Quarenta bombadas. Então, vai ser o quê? Mais quarenta? É, mais quarenta, mais quarenta. Ah, vem, Maria. Lembrando que cada vez que você for enchendo mais ela, ela vai ficando mais dura lá. E vai ficando mais difícil. Se você perguntar pra mim se vale a pena, cara, eu passei, acho que, mais de ano, com a bomba manual enchendo a B57, a PR900 e a R8 de madeira, né? Cara, vale a PCP, vale a pena tudo. Bora lá, mais vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, o pescador. Nove, dez, onze, dois, três, dois, um, três, três, dois, sete, sete, sete. Eu leio no manual aqui, né? Aí vem dizendo, se você tiver algum problema, tipo, de saúde, você não pode fazer isso, cara, porque é um exercício, é, né? Você vai botar força. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, lembrando que a partir dos cem bar, quando ela pegar os cem, a gente acabou de chegar, a pressão vai ficar mais difícil, cara, é sempre mais difícil a força. Mas eu vou dizer para vocês, eu não estou botando tanta força ao ponto de dizer, meu Deus, eu estou morrendo, né? Não, é uma força padrão. Botou, desceu. Então, doze, treze, doze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte. Daria para bombar mais? Daria. Ó, não está, mas eu não faço isso, gente. Vocês têm que lembrar, que isso aqui não é barato, elas são, tem um preço elevado, né? É, e você tem que ter todos os cuidados, para não danificar o produto, né? Porque a garantia cobre, mas você tem que saber usar, temperatura, vinte bombadas, eu espero aqui um minuto e meio, a dois minutos, nem tanto para recuperar o forno, mas para esfriar. Vocês estão vendo tudo agoniadinho, ó, dez minutos, já dei oitenta bombadas, cara, muito pô, muito rápido, né? Muita gente vai comentar, ah, não vale a pena, eu prefiro gás RAM, gente, isso aqui é outra coisa, entendeu? Não é aquela questão, se você achar que, ah, um negocinho desse, não vai valer a pena, é aquela coisa, tem gente para tudo, Tem cava que é cava frouxo. Eu digo o seguinte, isso aqui vale a pena, para ter uma PCP, vale. Lembrando que a R8, ela tem o cilindro, a capacidade, o cilindro dela é de trezentos, bar, né? Capacidade de trabalho, duzentos e vinte e cinco bar, então, por causa disso, elas são as carabinas mais difíceis, pela extrema potência, mas uma PR900, é muito mais rápido que isso, uma B57, uma Bimman também, são carabinas que tem um cilindro menor, elas enchem bem mais rápido. Bora lá! Um, dois, três, quatro, eu perdi as contas, ai, eu vou fingir que foi vinte, ó, até agora, ela não aumentou aquele ponto, que você realmente, aí está quente, vocês podem perguntar, eu poderia, é, pegar um pano, e botar aqui frio, molhado? Não, que pode entrar água no mecanismo, é, eu posso desconectar, ele botar dentro do freezer? também não, gente, vocês nunca devem, é, desconectar ela, porque, ela vai perder toda a pressão, aí você vai ter que bombar um bocado, até, ela chegar, se igualar a pressão de lá, então, sempre deixa ela aqui, lugarzinho limpo, sem poaca, e espere. Cuidado para não deixar a mangueirinha, também enrolada, tá bom? Deixar ela sempre, ó, o máximo, mais reto possível. Dez, bora mais dez, bora mais dez. Dez. Já estamos em, quinze minutos, estou dando agora dois minutos, para ela secar, para ela dar uma esfriada maior ainda. É importante que você bata um pouco lá, não com muita força, entendeu? Vamos fazer isso aqui, aqui você não está encher não, tem que, entendeu? Bater lá. Sete, oito, nove, dez. E eu tenho que fazer o movimento completo, às vezes você pode fazer uma curtinha, né? Mas, é bom fazer completo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Normal. Ah, tem 21 minuto aqui. É bom, bota para encher, vai lavar a louça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, três, 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 nove, dois, um, vinte. Bora deixar mais dois minutinhos. Vinte minutos de brincadeira e onde é que a gente já está? Está vendo? É claro que eu estou respeitando, eu estou fazendo o protocolo mais restrito possível para não danificar a bomba, gente, tá bom? Eu faço isso. Ah, eu posso fazer mágico, aí que você que sabe, tá bom? Você tem que respeitar, você quer gastar dinheiro à toa? Faça do jeito loucão. Fazendo desse jeito, meia hora, eu acho que dá para encher ela de boa. Vou deixar ela esfriar bem mais, vou deixar uns cinco minutos ela parada, o relógio está andando aqui, 24 minutos, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês a outra, a outra, o guidãozinho é um pouco mais bonitinho, deixa eu ver se ela é maior. Naquele outro vídeo eu achei que ela era um pouco mais, mas ela é só um pouquinho mais grossa aqui, só isso. Mas ela vem com os pezinhos dobráveis, fica bem mais fácil para você guardar. E ela, quando você bota, ela aparentemente é maior, um pouquinho maior, vai dar uns dois dedos de diferença no tamanho quando você botar o guidão. E essa base aqui, tá vendo? Ela tem uma base maior. Aqui você vai botar o manômetro dela, que ele vem assim, aí você só faz encaixar, o manômetro dela é mais chique. É isso, vai ver com a aguinha dentro, será? Lembrando que o Luiz tem as duas disponíveis, tá bom gente? O link está aqui na descrição do vídeo, se você quiser saber mais informações, tá bom? Deixa eu ver quantos minutos passou. Cadê? 26. Deixa chegar lá nos 30, eu vou dar uma bombada federal para ver se a gente consegue encher ela toda. Não sei se você vai conseguir ver, 33 minutos, deixei passar quase. Cara, esfria bacana, 5 minutinhos, esfria muito. Agora a gente pode dar até uns 30 aqui. Bora lá, bora lá, ver se finaliza. 10. Não esquentou, deixa eu ver aqui. só um bocadinho. 35 minutos, encheu. Eu olhei aqui embaixo, graças a Deus. É só um negocinho, mas você vê, vamos dizer, 35 minutos, do jeito Nutella. O cara vai dizer, sem esforço, vem aqui no ladrãozinho, Pronto. Ó cara, temperatura boa. Ela ficou quente, deixar a bichinha esfriar. Ó, o filtro, o filtro você tem que ir de 2 em 2 meses, você tira, pega duas chaves, tira ele aqui em cima, e olha para ver como é que está dentro, cara, tá bom? Você tem que sempre olhar, porque sempre fica acumulado água. E o próprio fabricante disse, que a primeira enchida dela, você bota aqui a tampinha, né? Para lentar a poeira, você bomba, 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 até ela chegar nos 300 bar, né? E depois, solta. Fazer isso a primeira vez, para ela dar uma lubrificada, boa, dentro, beleza? Então, deixar a nossa bombinha aqui, e, nossa R8, está carregadinha. Está vendo gente? É aquela coisa, para mim, vale a pena um esforço, 30 minutos, com segurança, daria para fazer menos? Daria, mas é aquela coisa, não tem a segurança, eu gosto de fazer as coisas, com todo o cuidado do mundo, para não danificar, esses brinquedinhos da gente, beleza? Pois, quem gostou, sinta o dedão no like, abração, beijo na bunda, e até o próximo, é nóis! e aí, e aí,